Ah, uma mosquinha, uma mosquinha, pujou. Happy birthday to you, happy birthday to you. Raps birthday to you, happy birthday to you. Ah, povo, aqui quem tá falando é eu, pra comemorar aqui os 6 anos do MM Produções. Sim, hoje, no dia 24 de novembro de 2022, MM Produções tá completando 6 anos já. É o Hexa, é o Hexa do MM Produções. Parece que foi ontem que o canal completou 3 anos, e agora já tem 3 anos que o canal completou 3 anos. Olha que interessante. É meio bizarro pensando que de 2016 pra cá se passaram 6 anos. Mas enfim, no vídeo de hoje, nós vamos fazer, né, meio que uma retrospectiva do canal, né, nesses últimos anos, em todos os anos, todos os 6 anos aí, desde 2016 até agora. Então, vamos lá. CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nessa porcaria desse canal e... Vamos começar o vídeo comemorativo de 6 anos do MM Produções. Vamos lá, alguns vídeos eu vou dar uma reagida rápida também, né, vamos checar aqui, né, só de zoas mesmo, ó. Vamos ver aqui, ó, no... calma aí. Bem, antes, algumas coisas, né, eu já falei isso aqui, né, mas... O canal foi criado, na verdade, no dia 12 de novembro, né, onde é que a conta foi criada, a conta do canal. E nessa mesma conta, eu criei um canal chamado Canal Engraçado, onde eu reagia a fotos e comentava sobre elas. Eu já contei essa história antes, né, mas basicamente eu apaguei os vídeos do canal Engraçado e transformei no... Filmes com brinquedos. Onde eu postava filmes... Com brinquedos. E o primeiro deles foi gravado no dia 24 de novembro e postado no dia 25. Chapolin, a origem, parte 1. Que na época era Chapolin Colorado, o filme, parte 1. Inclusive, qual que vocês preferem? Chapolin Colorado, o filme, ou Chapolin, a origem, hein? Vocês comentam aí. Enfim, o primeiro filme postado no canal, né? Aí, ó. Filme de sete partes, né? A última foi feita no dia 2 de dezembro, ó. E que, basicamente, eu gravei todas as seis primeiras partes em um dia, no mesmo dia. E a parte 7 eu gravei em outro dia, né, mas... Por isso que a última parte tem um cenário diferente de todas as outras, né? Mas é isso aí. Pô, cara. É um clássico. Eu considero um clássico no canal, né? Aí, ó. Tem Chaves, o filme, ó. O filme do Chaves, ó. Comecei no dia 4 de dezembro. Foi até o dia 7 de dezembro. Com oito partes aí, ó. Que eu considero um dos melhores do canal, né? Que eu já fiz, né? Mesmo sendo o segundo filme. Bem antigo, né? E, rapaz, essa imagem aqui tá boa, hein? Chapolin beijando a repórter da televisão. Clássico, clássico, clássico. Inclusive, sou eu que faço Chaves no Chaves o Filme, né? Eu chavonço, só que sem a barba. Não sei se vocês perceberam, mas... É óbvio que vocês perceberam. Enfim, o último filme desse ano de 2016, né? Que eu fiz pouco vídeo em 2016. Porque eu comecei no final do ano, né? Então, faz sentido. Foi aí, ó. Os Animais. Filme que ninguém liga. Mas que foi o terceiro filme do canal, ó. Começou em 9 de dezembro. Foi até o dia 14 de dezembro. Agora vamos ver alguns trechos aqui do primeiro e do último vídeo do ano. Vamos ver. Vamos ver, ó. Ano 1865. Caraca! Chapolin é velho, hein? Ok. Oh, que dia bonito! Oh, nossa! Que dia bonito, hein? Que dia bonito, hein? Que dia bonito! O cara é uma mistura de italiano com baiano. É isso aí, meu. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Como esse dia tá lindo? Tá bom. Já entendi que o dia tá lindo. Continua. Nada acontecendo. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Eu só quero dançar com você até a madrugada. Eu só quero dançar com você até a madrugada. Eu não, né? É ninguém. É mesmo, né? É mesmo, né? Nessa época eu demorava pra falar entre uma frase e outra, né, cara? Hoje em dia eu não faço mais isso. Caraca, o leão ri. Interessante. Hã? 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 Minha bisavó perguntando. Hã? Hoje é dia 15! Nó, hoje é 14! Tudo no meio do filme. O Venna Tô tá sendo derrotada, ela. Eu já é dia 15! Porque nessa época Essa época era engrossa Minha bizarro avó invadiu os vídeos e era engrossa Vocês já viram ela no canal com certeza Hoje em dia nós não moramos mais com ela Por isso que ela não apareceu mais Enfim, como sempre acontece Quando um ano acaba Começa outro Isso sempre aconteceu na história da humanidade Nunca deixou de acontecer Pra falar a verdade E acabou o ano de 2016 Começou 2017 Por que? Porque é a ordem cronológica dos números Depois de 2016 vem em 2017 E assim substantivamente Bem, no meio de janeiro De 2017 eu não gravei nenhum vídeo Porque eu estava viajando Mas em fevereiro eu gravei o filme Dos Vingadores A primeira parte foi lançada no dia 3 de fevereiro E a última No dia 8 de fevereiro E vamos ver aqui um trecho do primeiro vídeo De 2017 Carregando, carregando Internet Carregando Internet carregando Ai Quem? Quem? Vou só dizer aqui É muito bom que o Nick Fury é um véio Um véio branco de bigode Que não usa tapa-olho Esse é o Nick Fury Sua representação mais real possível Enfim Peter Parker Peter Parker Peter Parker Peter Parker O Peter Parker O Peter Parker O Peter Parker é o Professor Girafales, tá ligado? Um moleque de 15 anos interpretado por um cara de 40 Enfim Aí começou o mês de março Onde pela primeira vez Não, pela segunda vez Eu postei dois vídeos no mesmo mês Até rimou, olha Dois filmes, eu quero dizer O primeiro foi Pipoquinha O filme Começou a primeira parte lançada no dia 4 de março E a última no dia 13 No dia 13 E Os Dinossauros Que é o menor filme do canal Começou no dia 19 de março E terminou no dia 21 E o filme só tem 19 minutos de duração Nem é um filme, mas tudo bem Ainda no mês de março Eu fiz o primeiro vídeo do canal Que não era uma parte de um filme Esse aqui, ó Mostrando meus brinquedos de animações Onde eu claramente não sabia colocar Letra maiúscula Eu colocava maiúsculo no final da palavra Mas é isso aí, ó É brinquedo do Nato Tem um D maiúsculo aqui Mas é isso aí E aqui também É porque o vídeo tem duas partes, né? Mas vamos ver um trecho aqui Da primeira parte Ah! Aê! Fala, galera! Aqui é fora Matheus Do canal do Matheus MixTube Matheus MixTube Já existia, hein? E também já completou 6 anos Tem tempo já, sabe? Foi esse ano, mas tem tempo Foi em agosto, né? Foi E eu... Pausa dramática Hoje, galera Vamos fazer um vídeo diferente Aqui no canal Filme com brinquedos, galera Filmes com brinquedos É o nome do canal na época Hehehe E o vídeo de hoje vai ser mostrando Meus brinquedos Vai ter um vídeo diferente desses Algumas vezes no canal, né, galera? Tipo hoje Na verdade, hoje eu posto mais vídeos diferentes Do que parte de filmes, né? Mas é isso aí O próximo O próximo Vim diretamente Da DreamWorks DreamWorks O filme Madagascar Madagascar Até hoje eu não sei que fim levou esse Alex Mas tudo bem Daí no mês de abril Eu fiz o filme Histórias do Mar Olha aí Histórias do Mar começou no dia 7 de abril E a última parte no dia 24 Histórias do Mar Um dos filmes Já feitos Ah, não São 7 partes, cara Achei que eram 5 Mas são 7 Então a última parte é do dia 28 de abril Olha aí Enfim Aí em maio aconteceu um negócio interessante Olha aqui Em maio eu comecei o filme na roça Olha aí Primeira parte, olha aí Do dia 11 de maio Né? Daí Nascei 5 partes em maio Olha aí Na quinta parte Vai lançado no dia 30 de maio Mas não é a última parte do filme Por quê? Porque nessa época Eu meio que parei com o canal Eu não lembro o que aconteceu Mas eu parei de fazer vídeo no canal Fiquei alguns meses sem postar vídeo no canal E acabei deixando o filme na roça incompleto Nesse meio tempo aconteceram algumas coisas Por exemplo Antes de eu voltar com filmes com brinquedos Eu tinha voltado com o Matheus Wickstube Que eu usava um pouco menos nessa época E eu passei a usar mais o Matheus Wickstube Do que o filmes com brinquedos Por quê? Porque no mês de agosto Eu criei o Prima AI Isso aqui não faz parte desse canal Então eu não... Né? Bem Eu fiquei basicamente o mês de agosto inteiro Né? Fazendo vídeo só no Matheus Wickstube E o filmes com brinquedos Só voltou no dia 24 de setembro Quando eu postei o primeiro episódio Da série de Chaves no canal O Bolo da Dona Clotilde Olha, esse Chaves já é o Chaves já Marcos, como você é dono do Chaves Vai, tem que ter de novo Vai, vai Tá bem Tá bem E que eu tô brincando? Caraca, eu tô meio susto aqui Bem, basicamente no mês de setembro Eu postei os 13 primeiros episódios Da série de Chaves, né? Sendo que o último deles Foi As Novas Vizinhas Parte 2 E o mês de outubro Começou com As Novas Vizinhas Parte 3 No dia 1º de outubro Eu postei esse vídeo aqui De melhores momentos de Chaves, né? Mostrando algumas frases clássicas do seriado, né? E daí no dia 20 de outubro Eu finalmente voltei com a produção de Na Roça Que tava incompleto desde maio, né? E eu voltei em outubro pra terminar o filme Finalmente, né? A parte 6 foi lançada no dia 20 de outubro E aqui, ó A parte 7 também, ó E ainda no mês de outubro Dessa vez no dia 24 Eu comecei outro filme Chapolin 2 A primeira continuação do canal, né? Postada em outubro de 2017 Que teve 3 partes só, né? Sendo que a última delas foi lançada no dia 30 de outubro Em novembro, no dia 3 de novembro, né? Logo no primeiro dia do mês Eu comecei outro filme Chaves 2 Continuação de Chaves Obviamente Que esse só teve duas partes E a última no dia 9 de novembro Daí em novembro No mesmo mês Começou um bagulho completamente aleatório Que gravar vídeo com os Talking Friends E até hoje eu me pergunto Por que que esses vídeos ainda existem? Mas é isso aí É porque como eu disse Na época meu canal principal Era o Matheus Mix Tube E eu não queria postar esses vídeos No Matheus Mix Tube Eu postei no filme com brinquedos mesmo E é isso aí, cara Meu canal secundário É isso aí Bem, ainda no mês de setembro Não, de dezembro De novembro de 2017 Eu completei um ano de canal, né? Mas Nessa época eu não fiz Nada comemorativo Pois, como eu já disse É o som do canal secundário Daí chegou o mês de dezembro E no dia 1º de dezembro Eu lancei o último episódio Da primeira temporada de Chaves Bilhetes Trocados E vamos vê-lo Hummm Legal É, cadê o bilhete que eu deixei cair aqui no válido? É, toma, tá aqui, ó Tá aí, ó Obrigado Tá, tá aí Isso eu tô Tá, tá aí Do nada Vocês viram que foi do nada Enfim, ainda no mês de dezembro Eu postei as duas primeiras partes Daquele que seria o filme mais importante do canal No dia 6 de dezembro de 2017 Eu lancei a primeira parte de A Revolta do Pinguim Caraca, esse filme já tem cinco anos, cara Quase cinco anos, cara Nem parece Já tem cinco anos que eu fiz a Revolta do Pinguim, maluco E a segunda parte do filme também, ó Foi o último vídeo do ano de 2017 Lançado no dia 7 de dezembro O sangue dele é açúcar É, esfriu no café, gente Vai aqui Vai aqui, vai aqui Ela aqui Avisava, vai aqui Os pinguins de sangue azul Viram vilões depois de descobrirem que tem sangue azul Sabe o que você faz? É só não contar pra ele Olha o lagarto aqui, ó Ai, 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 bom senso Senhor médico Senhor médico Que a saudade do senhor médico Enfim, daí depois, né, eu não terminei o filme da Revolta do Pinguim em 2017 Porque eu fui viajar, né Mas, como sempre acontece, né Depois que um ano termina Começa outro E o ano que começou agora foi 2018 2018 O ano que o canal tá começando a encaminhar pro que é hoje Bem, eu tinha ido viajar em dezembro Fiquei em janeiro e fevereiro viajando Eu só voltei em março No dia 5 de março de 2018 Eu postei a terceira parte de A Revolta do Pinguim O primeiro vídeo do ano O bio O bio O ano do bio É, parece que vão ser algumas horas que ele sai Parece Né A dona Maria da Los Angeles Seu, já está demorando muito, hein No banheiro Essa cena é clássica Essa cena é clássica Essa cena é clássica Sai nesse banheiro Você morreu aí dentro, né Você tá meia hora aí dentro Tá meia hora aí dentro Não tem ninguém Enfim, o filme teve um total de 1 hora e 12 minutos de duração, né Maior filme na época, obviamente Primeiro filme é passar de 1 hora, pra falar a verdade, né E teve 6 partes, né Sendo que a última delas lançava no dia 16 de março No mês de abril No dia 6 de abril de 2018, né Eu fiz um vídeo um pouco diferente, vamos pra assim dizer 10 curiosidades sobre o canal Onde nesse vídeo eu falo sobre alguns filmes que eu tinha cancelado, né Eu falei que eles estavam cancelados, mas depois eu fiz eles, né Como Na Roça 2, por exemplo Os Animais 2, né Fiz no mesmo ano, inclusive Mas enfim, foi nesse vídeo que eu anunciei pela primeira vez A série de A Revolta do Pinguim A Revolta do Dragão Que teve seu primeiro episódio lançado no dia 8 de abril Eu lembro até hoje de quando eu gravei o primeiro episódio Foi interessante Nem parece que isso já tem 4 anos, já quase 5 Enfim, os 7 primeiros episódios de A Revolta do Dragão Foram lançados em abril, né Ainda esse mês eu fiz uns vídeos aleatórios de lista de países do menor pro maior Por quê? Porque eu tava meio na vibe de Copa do Mundo, né E é isso aí Tava perto de começar a Copa de 2018 na Rússia E eu tava meio nessa vibe e fiz uns vídeos aí dos países, né É isso aí No mês de maio eu fiz esse vídeo aqui, ó Prédio abandonado de A Revolta do Pinguim Que é um vídeo de eu jogando Minecraft Onde eu tinha construído o prédio do filme onde os personagens moram Esse vídeo é interessante, eu recomendo que vocês assistam Ainda no mês de maio Eu dei início àquele que seria o primeiro filme feito no Flipaclip Primeiro filme com mais de uma hora, pelo menos, né No dia 18 de maio de 2018 foi lançado Volta ao Mundo com Primaiai Parte 1 O filme do Primaiai Caraca, parece que isso foi ontem que eu lancei e comecei esse filme O tempo vai Eita O tempo vem A vida passa E eu sei Cadê você Bem, nos meses de maio e junho Basicamente só lancei os episódios de... As partes de Volta ao Mundo com Primaiai E os episódios de A Revolta do Dragão, né Mas o único diferencial é que no dia 12 de junho Foi lançado o último episódio de A Revolta do Dragão Episódio 18 O episódio final No mês de julho Dia 8 de julho Eu lancei a primeira parte do filme Pelucialândia Olha aí, Pelucialândia, spin-off de Pipoquinha, o filme Que teve sua última parte lançada no dia 20 de julho Ainda nesse mês, no dia 23 de julho Eu lancei o vídeo mostrando meus brinquedos de chaves Que é um vídeo que eu já tinha feito no Matheus Mix Tube, né Lá na primeira versão, lá em 2016, ainda antes de eu fazer o canal Eu fiz no dia que eu ganhei a Dona Clotilde, inclusive, né E esse vídeo é meio que um... É meio que um remake É meio que um remake Mas, na verdade, esse vídeo dos... Mostrando meus brinquedos de chaves Era uma preparação, né Pra aquele que seria o próximo filme do canal Chaves 3 Chaves 3 que teve sua primeira parte lançada no dia 4 de agosto E a última no dia 13 de agosto Fazendo o Chaves ser a primeira trilogia do canal, né E um fato interessante é que o Chapolin não aparece nesse filme Porque o boneco tinha sumido nessa época Não fazia a mínima ideia de onde ele estava E por isso o filme fala que ele morreu Não precisa de que ele volta no quarto, mas é isso aí Dia 4 de agosto eu fiz esse vídeo aqui, ó Curtam o homem e os bichos Fit FT Ananias Ananias é meu tio Que do nada decidiu gravar um vídeo E nós gravamos E esse vídeo merece ser assistido só por causa dessa cena aqui Isso é paternal Isso é outra criatividade muito especial Que o homem inventou agora E eu sou um dos homens Cê já viu que eu sou Meu nome é homem também Eu tenho meu nome é homem É homem Eu sou homem mesmo Cês erram de pau Eu sou homem Dia 16 de agosto O dia do meu aniversário, olha aí Fez um curta O curta O aniversário do Godinez Curta é inspirado na franquia de Chaves Em Chaves 3 mais especificamente Onde vários personagens do canal aparecem E é bem legal E no mesmo dia Eu lancei a última parte de Volta ao Mundo com Primaiai Que teve 29 partes do filme 29 partes Seu filme dá trabalho desgramado pra fazer, mas Foi bom, cara Foi bom Caraca Eu vi esse vídeo agora Nem lembrava que esse vídeo existia Como desenhar o Primaiai e o Sr. Saribay O Lédio Nem lembrava da existência desse vídeo Mas é dia 17 de agosto Agora eu quero ver esse vídeo Olha aí, cara O braço fininho O da braço fininho Fininho Nessa época meus traços eram um pouco mais diferentes Hoje em dia o Primaiai é muito mais complexo do que isso Mas olha aí Se você quiser aprender a desenhar o Primaiai de 2018 Assista esse vídeo Esse filme daria um ótimo live action no cinema Como que seria um live action de Primaiai? Sinceramente No dia 18 de agosto Eu lancei um curta Que posteriormente Viraria Uma série Que eu tô prometendo fazer a terceira temporada Faz dois anos quase Até agora eu não fiz Reality do Tom Chavoncio Terceiro 75 Porque o 75 No título Não faço a menor ideia Mas tá aí Então é um curta dividido em duas partes Porque não tinha espaço pra gravar tudo junto Aí a segunda parte ficou só com 27 segundos E ainda em agosto Teve bastante coisa em agosto No dia 20 de agosto Eu lancei o primeiro episódio da segunda temporada de Chaves A Escolinha do Professor Girafales Eu já ia falar Raimundo aqui Mas... É bem Bem Tudo bem Pops Pops É Dois e meio Dois e meio Ah, eu vou contar tudo pra minha mãe Aí ela fica mais grave com você aí Vou contar tudo pra sua mãe Carangue Ok Você está de parabéns Tirou a maior nota da sala Boa E foi qual? 2,6 Boa E ainda no mês de agosto Na cidade No dia 2 de setembro Continuação de Na Roça E a última parte do filme A parte 5 Foi lançada no dia 17 de setembro E basicamente pelo resto do mês Eu só lancei mais episódios de Chaves Eu só lancei mais episódios de Chaves e partes do filme dos insetos No dia 1º de outubro de 2018 Eu comecei o primeiro filme feito por uma... Que foi feito a partir de uma sugestão de um inscrito Eu não lembro quem foi, mas foi um inscrito O filme Bob Esponja O sumiço de Patrick O filme que teve sua última parte lançada no dia 16 de outubro E novamente pelo resto do mês Eu só lancei mais episódios de Chaves e partes dos insetos No dia 4 de novembro de 2018 Eu fiz mais uma continuação dessa vez do filme Os Animais Os Animais 2 Que assim como o primeiro filme Também é um filme que ninguém liga E que teve sua última parte lançada no dia 11 de novembro E além disso, nesse mesmo mês No dia 11 de novembro também Teve o final do filme Os Insetos Que teve um total de 17 partes Que tá, são menos partes que o filme do primai Mas tem mais ou menos o mesmo tempo de duração São só 2 minutos de diferença E bem, no dia 25 de novembro de 2018 Eu fiz o vídeo comemorativo de 2 anos de canal Que foi apresentado por quem? Pelo Chapolin Que tava sumido, mas eu achei ele Eu achei ele no dia que eu fiz esse vídeo, inclusive Eu queria que o apresentador fosse o Chapolin, né? Então eu procurei ele pela casa inteira e achei, né? Por que que eu queria que fosse o Chapolin? Porque ele foi o dono do primeiro filme do canal Então, né, pô? Na comemoração de 2 anos, né? Caramba! Besar que nessa época o canal tinha 2 anos só Hoje tem 6 Que isso! Chegou o mês de dezembro O último mês do ano E eu acho que esse foi o mês que eu mais fiz vídeo no canal Pra falar a verdade Primeiro vídeo do mês lançado no dia 3 de dezembro É esse aqui, ó O Renascimento do Planeta Que basicamente foi um curta que a Escócia Que a escola pediu pra eu fazer, né? E não ficou muito bom porque, né? Eu fiz meio as pressas ali, né? Porque eles pediram pra fazer um curta e eu fiz Eles deram um tempo limitado ali, né? Por isso que ficou meio... Mais ou menos Mas ok, pros padrões da época até que tá bom E é daqui que vem o Reginaldo Machado Não tem o Reginaldo Machado, o rato Que aparece em alguns episódios de Primaiai Então é daqui que vem ele E também tem esses dois vídeos aqui Fez no dia 8 e 9 de dezembro Que é... Eu imitando vozes de personagens Alguns ficaram muito boas E outros não tem nada a ver Deixa eu ver se eu consigo imitar Oi, Padlink Vamos caçar as coisas vivas Fiquem quietinhos Eu estou caçando coelhos Eu estou caçando doelhos Vocês querem que eu faça um vídeo reagindo a esses vídeos aqui? Vocês comentam aí E no dia 13 de dezembro de 2018 Comecei com uma novidade Porque eu já tinha uma série de Chaves Que tinha mais de um ano já, né? E no dia 13 de dezembro Eu comecei a série do Chapolin também Que olha aí Com o episódio 1 A Casa Mal Assombrada E bem, de acordo com minhas antenas de vídeo O inimigo deve estar... Minhas antenas Só tem uma Pra nem pra trás De onde é que você surgiu E eu estou aqui Há muito tempo E eu estou Morta Há 500 anos Passa Puxa, mano Enfim, basicamente nessa época Eu gravava Tipo Dois vídeos por dia Um de Chaves E outro de Chapolin Porque nessa época Eu tinha tempo e paciência também, né? Hoje eu gravo Que é dois episódios A cada Três meses Eu preciso gravar mais No dia 31 de dezembro Foram lançados Os últimos episódios De Chaves Da segunda temporada de Chaves E da primeira temporada de Chapolin O último episódio Da segunda temporada de Chaves Foi O emprego Agora é ele que vai pagar pra ele O que você tem de dinheiro Você tem de barriga É só uma guilinha É da É da E o último episódio De Chapolin Que também foi O último vídeo Do ano de 2018 A maldição Do ano novo Tio do pavê Tio do pavê Enfim Daí novamente Como sempre acontece Quando termina um ano Começa outro E agora entramos em 2019 2019 foi um ano que Um ano de transição Da fase antiga do MM Produções Pra fase atual E bem O primeiro vídeo do ano Foi lançado no dia 1º de janeiro de 2019 O primeiro dia também E foi o primeiro episódio Da terceira temporada de Chaves O episódio 77 Eu quero ver o Pelé Tá bom Esse filme tá muito ruim Tá tá Chaves Cala a boca Queria ser melhor e ver o Pelé Teria sido melhor e ver o Pelé Queria ver o filme do Pelé Queria ver o filme do Pelé Queria ser melhor e ver o filme do Pelé Eu quero ver o filme do Pelé Uma das frases mais clássicas já feitas No dia 3º de janeiro Eu comecei meu terceiro filme do Flipaclip O filme Os Elementares Que teve início aí no dia 3º de janeiro de 2019 Na verdade né Eu tava meio que Depois que eu terminei o filme dos insetos Eu tava meio ansioso pra começar o filme dos elementares logo Tanto é que eu nem esperei o ano terminar Pra começar a fazer os desenhos do filme Eu comecei no dia 31º de dezembro mesmo E lancei aí no dia 3º de janeiro Pô, caramba, saudade dessa época né Bem, como vocês puderam perceber No mês de dezembro de 2018 Eu não tinha lançado nenhum filme Porque eu ia lançar o filme do Chapolin 3 Nesse mês de dezembro né Mas eu resolvi adiar pro Pra janeiro de 2019 E no dia 14 de janeiro de 2019 Eu lancei a primeira parte de Chapolin 3 E a última parte do filme foi lançada no dia 25 de janeiro E bem, no dia 28 de janeiro Eu lancei o primeiro episódio da segunda temporada de Chapolin O Debilitador Potencial Debilitador Potencial Debilitador Potencial Agora olha hein Não tô sentindo não Legal 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 Eu ainda tô um pouco tonto Por causa da mangueira É mesmo é Não Porque Não sente-se nessa mesa Porque ele está com Debilitador Potencial Debilitador Potencial Em fevereiro Já no primeiro dia do mês né Eu comecei Outra continuação no canal A Revolta da Londra Continuação de A Revolta do Pinguim E de A Revolta do Dragão também Olha aí Que teve sua última parte lançada no dia 12 de fevereiro No dia 2 do 2 De 2002 Eu lancei um vídeo especial de 300 inscritos E por que eu não falei dos vídeos de 100 inscritos e de 200 aqui? Porque eu esqueci Na verdade não é que eu esqueci É que eles não apareceram aqui Na verdade é porque eles Eu gravei ao vivo na época né Eu gravei um meio que uma live Uma live de um minuto O de 100 inscritos eu fiz em outubro de 2018 E o de 200 inscritos em novembro de 2018 E o de 300 em fevereiro de 2019 No de 200 inscritos eu tinha comido uma banana No de 300 eu comia uma maçã Né Eu conhecia uma tradição né De cada vez que completasse 100 inscritos Eu comia alguma coisa Cês lembra disso? Bons tempos Bons tempos No dia 6 de março de 2019 Eu lancei Chaves 4 A primeira parte de Chaves 4 Olha aí ó Que teve sua última parte no dia 18 de março E no dia 21 de março Eu lancei né A série inspirada naquele curta Ela mesma O reality do Tom Chavonce III Olha aí Dia 21 de março de 2019 Foi a estreia do Real De terceiro aqui no canal Em abril No dia 1º de abril O dia da mentira Lancei a primeira parte de Pelucialândia 2 Investigação Pelucial Que porra cara Até hoje eu considero um dos melhores filmes Que eu já fiz cara, sinceramente E teve sua última parte lançada no dia 15 de abril E nesse mesmo dia Eu fiz esse curto aqui, o Pando Otávio Que na verdade é porque uma tia Uma tia minha tinha pedido Pra eu fazer em homenagem ao filho dela Que eu gostava muito de pandas E eu fiz aí o curto no Pando Otávio É Ficou legal Em abril eu meio que comecei a fazer alguns curtas No flipaclip Como por exemplo, eu fiz aqui o curto Cartoon Land No dia 22 de abril De 2019 Onde eram personagens de desenhos animados Vivendo ali juntos Interessante No dia 4 de maio Eu lancei a primeira parte De Batman Batman que teve a continuação agora Teve aí Em maio de 2019 Lançaram a primeira parte E a última lançada no dia 5 de... Não, no dia 20 de maio E nesse mês de maio Aconteceu muitas coisas interessantes Como por exemplo Eu lancei o curto A formiga e o formigueiro Não, a formiga A formiga e o formigueiro A formiga e o gafanhoto Nem a cigarra e a formiga No dia 13 de maio E nesse mesmo dia Dia 13 de maio Assista esse vídeo Que é nada mais Nada menos Que o episódio piloto Do que seria O MM Responde O Filmes com Brinquedos Responde Nessa época Canal Filmes com Brinquedos Responde Que é o quadro favorito de vocês Que eu sei que vocês gostam E foi daí que começou Mas esse vídeo é só um piloto mesmo Eu não estou respondendo nenhuma pergunta Nesse vídeo Dia 18 de maio Eu fiz o vídeo comemorativo De 400 inscritos Eu vou comer Salsicha Salsicha No dia 20 de maio Eu lancei oficialmente A primeira parte Do canal Filmes com Brinquedos Responde Respondendo comentários Mesmo Ainda em maio No dia 22 Foi lançado o último episódio Da primeira temporada Do reality Do Dom Chavonso III Cujo vencedor Foi o Daleto O Tigre de Os Animais 2 E no dia 25 de maio Os Elementares Parte 22 Final O final do filme Dos Elementares Ainda em maio No dia 26 Lançado o curta Coisas Estranhas Inclusive O inscrito até me corrigiu Aqui recentemente Que eu tinha falado Que a primeira aparição Do Kiko Sem Boné Era no filme Da Varia Mágica Mas não Na verdade foi nesse filme Aqui Nesse curta aqui E obrigado por corrigir É porque basicamente Eu nem lembrava Da existência desses curta Mas só lembrei Quando você comentou E ainda no mês de maio No dia 27 de maio Histórias do Mar A série ganha Seu primeiro episódio Primeiro episódio De Histórias do Mar A série Um episódio Sem controle Olha aí No mês de junho Dia 1º de junho De 2019 A Varinha Mágica Parte 1 Olha aí O filme da Varinha Mágica Teve sua última parte Lançada no dia 10 de junho Ainda nesse mês Aconteceu um negócio Interessante Já que até esse momento O primário Só era exibido No Matheus Mixed Que foi onde eu criei Originalmente Mas a partir do dia 2 de junho De 2019 Com o episódio 112 O ônibus Os episódios Passavam a ser Exibidos no canal Filmes com brinquedos Também Nos dias 17 e 19 de junho Nasceu o segundo E o terceiro episódio De Histórias do Mar Inclusive o terceiro episódio Foi o último Eu meio que fiquei com preguiça De continuar a série Mas o pessoal Me cobra até hoje Pra continuar a série De Histórias do Mar Mas não sei Tá vindo o filme Histórias do Mar 2 Aí né Vamos ver Se eu penso em continuar a série Depois do filme Vamos ver Histórias do Mar 3 Na verdade Vai tá vindo aí né No dia 24 de junho Eu dei início O quarto filme Do Flipaclip Casuar Que é até hoje O maior filme Do Flipaclip Em tempo de duração No dia 23 de julho Eu voltei Com a terceira temporada De Chaves né Que eu tinha dado Uma pausa De alguns meses E eu dei uma voltada Nessa época Mas tirando isso Não teve grandes coisas Em julho Agora em agosto Teve algumas coisas No dia 3 de agosto Eu fiz o vídeo Comemorativo De dois anos De primaria E olha aí Foi um curso Que eu gostei De fazer né Na verdade Eu tava pensando Em fazer esse curso O ano inteiro Mas eu só lembrei De fazer ele mesmo No final de julho Eu fiz correndo Mesmo isso aí E no dia 8 de agosto Aquele que eu também Considero um dos melhores Filmes do canal O Fantástico Mundo De Wallace Só a primeira parte lançada E a última parte Do filme Foi feita no dia 24 de agosto Inclusive Nessa época né No dia 10 de agosto Eu fiz esse vídeo aqui Todos os 27 filmes Do canal Que é um vídeo mostrando Trechos de cada filme Que eu tinha feito Até esse momento né Entre Chapolin O filme E O Fantástico Mundo De Wallace No dia 31 de agosto Último dia do mês né Último vídeo do mês Eu voltei com a segunda temporada Do Chapolin né Que Eu também tinha dado Uma pausa Bem mais longa Que a de Chaves né Já que o último episódio Que eu tinha lançado Até esse momento Tinha sido lançado Em janeiro Só voltou em agosto Mas tudo bem né Com o episódio 13 Olha aí No dia 5 de setembro De 2019 Fiz o vídeo ABC Do canal Filmes com brinquedos Que é um meme Que tinha na época né Do pegar o ABC O sacerdário da Xuxa E colocar Cada letra Como se fosse um meme Alguma coisa assim Inclusive Eu vou até ver Um meme agora Vou até ver esse vídeo Agora porque é muito bom Ai meu Deus do céu Eu sou o Emicitello É o bode Com o embriquete Pode Cê de comer Uma banana D de Dolores Ed é pavel Pra comer Ed é pavel Pra comer F de farmacêutico G de Guiné Equatorial Os memes aleatórios Do canal H de Ray I de Igreja do Boi I de Igreja do Boi J de Josenácio Querubim Olha aí L de Loteria M Melão N de Nada 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 Eu não estou fazendo nada Domingão do Falcão Domingão do Falcão Olha aí R de Robert Cooper Jack Cheguinha danhão, esse, cheguinha danhão. O de, uau, uma veia. O que que é? Xim, forim, forim, forim. Lenon vem cá. Vocês querem que eu faça uma versão atualizada desse vídeo? Seria interessante. No dia 17 de setembro, pela primeira vez, eu fiz um trailer de um próximo filme. Olha, trailer de Na Roça 3, que seria o próximo filme do Canal. Bem, no dia 30 de setembro de 2019, eu lancei a última parte do filme Casuar. Que, apesar de ser o maior filme do Flipaclip, ele é o que tem menos partes. Quer dizer, na verdade, os Insetos 2 tem menos partes. Eu não lembro quantas partes tem os Insetos 2, mas enfim, acho que são 13. E no dia 3 de outubro, eu lancei a primeira parte de Na Roça 3. Olha aí. Teve até trailer de tudo, hein? Olha. Dia 6 de outubro, lancei o filme completo de Casuar, né? Sendo essa a primeira vez que eu lanço um filme completo, logo depois do seu lançamento. Olha aí. E a última parte de Na Roça 3 foi lançada no dia 19 de outubro. No dia 11 de 2011, eu lancei o vídeo especial de 500 inscritos. Onde eu comi um ovo. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Ele é que me deixa forte, pra encarar qualquer bandido. No dia 24 de novembro, eu fiz a sétima edição do canal Filmes Comiriqueiros Responde. E o que a sétima edição tem especial? Porque eu fiz ela em comemoração aos 3 anos de canal. Olha aí. Então, a comemoração de 3 anos de MM Produções foi no MM Responde. E lá na Roça 3, eu também fiz o trailer de Histórias no Mar 2, o próximo filme. No dia 25 de novembro. E no dia 2 de dezembro, eu lancei a primeira parte do filme. Que foi terminado no dia 12 de dezembro. No dia 12 do 12. De 2012. No dia 9 de dezembro de 2019, eu postei aquele histórico vídeo reagindo ao filme perdido do canal. Que todo mundo lembra desse vídeo por causa dessa cena aqui. Oi, não, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Que sorte. é isso Não, 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 não. Só que que engraçado que alguns meses antes de eu reagir a esse filme no canal, eu já tinha assistido o filme antes, né, alguns meses antes desse vídeo, só que, né, depois de muito tempo sem vê-lo, né, eu ri muito mais do que eu ri no vídeo, cara. Oi, meu nome é Roberto Gomes Bolanhos. E o seu? Não, meu Deus. Que tem de tão engraçado nessa, assim, não faço a menor ideia, mas ela faz aí. No dia 22 de dezembro, eu lancei o último canal Filmes com Brinquedos Responde do ano, foi apresentado pelo Papai Noel, né, e foi a oitava edição do programa. E olha só, foi nessa época que eu fiz aquele que é o verdadeiro filme perdido do canal, né, o filme de Natal do Flipaclip, olha aí, que eu reagi no final do ano passado. E os vídeos estão aqui privados, olha aí, estão privados, olha aí, estão aqui, ó, privados, olha aí. Todos o dia 30 de dezembro, olha aí, pra comprovar, né, que eu não fiz aquele filme só pra zoar, né, ele é dessa época de fato. Vocês querem que eu faça outro vídeo de Natal, cara, outro filme de Natal, só que sem ser no Flipaclip, porque no Flipaclip dá muito trabalho. Cantar as músicas de Natal é Noel, 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 Born is the King of Israel. Enfim, basicamente, os últimos episódios de Chaves e de Chapolin que eu postei nesse ano, foram as reprises dos episódios de Natal do Chaves e do Ano Novo de Chapolin. E o último vídeo do ano foi a reprise do episódio da maldição do Ano Novo de Chapolin, Colorado. Mas, né, o último vídeo do ano, de fato, sem ser uma reprise, foi o canal Filmes com Brinquedos Responde, a oitava edição. Ah, tá bom, tá bom. Ah, não, eles não estão na UCM. Porque, né, até porque eu soltei esse filme, não teriam mais bonecos pra fazer outros, então... Um ano depois, eu fiz o filme do Capitão América. Tinha uma pergunta, né, de se os filmes da Marvel do meu canal faziam parte da UCM, e eu falei que não, mas na verdade eles fazem. É porque nessa época só tinha o filme dos Vingadores mesmo, né, não tinha o Capitão América ainda, e muito menos o Batman 2. Mas é isso aí. Aí, vocês querem que eu faça um vídeo respondendo perguntas antigas do MM Responde, perguntas que mudaram de resposta? Mas seria um bom vídeo, hein. Tá, e como sempre acontece, quando o ano acaba, o que que acontece? Começa o outro, e aí veio o 2020! Que tá, não foi uma boa situação pro mundo, né, mas pro canal foi sim. Foi um dos melhores anos no canal, inclusive, né. Onde eu passei a fazer menos filmes, né. Tipo, eu passei a variar mais entre filmes e vídeos que não são filmes. Né, que não são filmes ou episódios de chaves. Comecei a fazer outros vídeos mais dinâmicos, né, mas que conversam mais com o público. Mas, enfim, o primeiro vídeo do ano foi a nona edição do canal Filmes com Brinquedos Responde. No dia 7 de janeiro de 2020. E que, surpreendentemente, isso já faz quase 3 anos. Caralho. Zé Marreco apresentando. Notícias de hoje. Primeiro vídeo de 2020, ó. Feliz 2020 pra todo mundo. Covid manda um abraço forte pra você aí. Por que o professor a girafales não coloca o chave de castigo quando ele enxiga, hein? Por que? Olha o que que eu respondi. Cara, é o mesmo caso do ser madrudo da polícia, né. Se o professor já colocasse o chave de castigo todas as vezes, o chave já estava expulso há muito tempo, né. Ele não... É verdade. Quer dizer, as vezes não, né. Aliás, foi nesse vídeo que eu comecei um bordão que é muito famoso aqui no canal, cara. Deixa eu ver se eu acho o trecho. Um bordão que eu falo até hoje. Foi a primeira vez nesse vídeo que eu falei ele, ó. Aí o Papai Noel, ó. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Quando eu nasci, ela já estava... Pera aí. Mas essa velha é a base das pessoas. E vou tudo boa ao marco. Ah, tá aí. É aqui. Tipo, eu digo se é boa ao marco. Os meninos levados. Os meninos levados? Oxe. Eu tenho que ter rotulado as pessoas. Rotulado as pessoas. Tu não vem me rotular não, hein. E nem eu poderia rotular, né. Eu sou fabricante de ketchup. O morro 2020, ó. Só quem é bom que ganha presente. Só quem é bom que ganha presente. E sabe quem não ganha? Esse menino vai pra frente, cara. Esse menino vai pra frente, cara. Guarda aí. 7 de janeiro de 2020. Gente, a primeira vez que a frase menino pra frente foi dita aqui nesse canal. Apresentando. Se os meninos vai pra frente. Se os meninos vai pra frente. Menino pra frente. Menino pra frente. Ih, que saudade disso. O menor menino pra frente. Tá vendo o que? Seu menino pra frente. Tá vendo o que? Seu menino pra frente. Isso é o menino pra frente. Não, hein. Menino pra frente. Essa foi minha... Menino pra frente. No dia 11 de janeiro, eu dei início à segunda temporada do reality do Don Chavonso III. Olha aí, ó. Começou aí no dia 11 de janeiro de 2020. Por que que do nada eu comecei a falar igual o Carioca, ó? Faz essa minha noida. No dia 23 de janeiro de 2020, eu dei início ao quinto filme do FlipaClipe aqui deste canal. O Pássaro de Fuego. O Pássaro de Fuego. Grande clássico Pássaro de Fuego. Pássaro de Fogo. O Pássaro de Fogo. No dia 8 de fevereiro, eu dei início, né? A mais uma continuação aqui no canal, né? Pelo Cialandia 3. Pelo Cialandia 3, que tem um negócio interessante sobre a última parte. É porque vocês sabem que 2020 foi ano bisseço, não é? Ou seja, um ano com 366 dias. E eu fiz questão de lançar a última parte de Pelo Cialandia exatamente no dia 29 de fevereiro de 2020. Dia 29 de fevereiro, que aparece a cada quatro anos. Eu não poderia perder a oportunidade de lançar um vídeo nesse dia, né? Bem, no mês de março eu postei quatro vídeos. Sem nenhuma grande novidade. Mas no mês de abril, né? No dia 5 de abril, eu lancei Chave 5. A primeira parte do filme. Que foi finalizado no dia 19 de abril. No dia 23 de abril, eu dei início à quarta temporada de Chaves. Com o episódio 102, o Festival da Boa Vizinhança. Parte 1. E no dia 5 de maio, eu fiz o vídeo especial de... Dos 700 inscritos. Ora, dessa vez eu comi um biscoito. Comi uns biscoitos. Inclusive, foi nessa época, em maio de 2020, que o nome do canal foi mudado de canal filmes com brinquedos pra MM Produções. E olha só, já tem quase dois anos que o canal se chama MM Produções, cara. O tempo vem... E o quê? E o tempo vem... No dia 11 de maio, lancei o primeiro episódio da terceira temporada de Chapolin. O episódio 18, A Velha Cai da Casa. Digo, A Casa Cai de Velha. No dia 13 de maio, fiz a décima terceira MM... A décima terceira edição do MM Responde, porém comemorativa de um ano. O MM Responde estava completando um ano no dia 13 de maio de 2020. E eu fiz o vídeo comemorativo aí, ó. No dia 17 de junho, foi lançada a primeira parte de Chapolin 4. Primeiro filme do canal lançado sobre o título de MM Produções. E no dia 23 de junho, foi lançada a última parte do filme. No dia 15 de julho, fiz o vídeo especial de 800 inscritos. E o vídeo de 800 inscritos eu fiz tomando um todding. No dia 30 de julho de 2020, eu lancei a última parte do filme do Pássaro de Fogo. Que era o menor filme do Flipaclip lançado até esse momento, com apenas 53 minutos de duração. No dia 5 de agosto de 2020, Fiz o especial de 3 anos de Primaiai. Onde o Primaiai está aqui com máscara, né? Por conta da prevenção à pandemia. Dia 9 de agosto, lançada a primeira parte de A Revolta do Senhor Médico. Terceiro filme de A Revolta do Pinguim. Finalizado no dia 13 de agosto. Daí no dia 16 de agosto de 2020, no dia do meu birthday, meu aniversário. Eu fiz o primeiro vídeo que é parecido com o que vocês estão vendo aqui agora. Que é eu, em frente ao computador, vendo alguma coisa aleatória e falando para vocês. E o primeiro vídeo nesse estilo foi reagindo a textos antigos. Quando eu peguei um caderno antigo, lá de 2016, caderno de textos da escola, e li. E ficou grosso. Dia 23 de agosto, eu completei 900 inscritos e fiz um vídeo especial comendo uma mariola. Uma mariola. Foram 4 mariolas, na verdade. Pelo que eu me lembro. Esse foi o último vídeo especial que eu fiz comendo alguma coisa que eu não completava 100 inscritos. Já que o próximo seria mil. E eu tinha que comemorar de um jeito melhor. No dia 29 de agosto de 2020, foi lançado Os Insetos 2. Primeira continuação de um filme do Flipagrip. E que a primeira parte foi lançada exatamente dois anos depois que a primeira parte do primeiro filme foi lançado. Olha que interessante. No dia 15 de setembro de 2020, eu lancei todos os filmes do canal completos. Porque até esse momento, só dava para assistir os filmes vendo as partes deles. Mas no dia 15 de setembro de 2020, todos os filmes que tinham até esse momento, foram postados completos aqui no canal. Olha aí, tá para ver aqui. Chave 5, Batman, Os Animais, Floralândia. E tem todos lançados até esse momento. O que melhora bastante para assistir os filmes. Sem ter que ficar procurando as partes. No dia 27 de setembro de 2020, foi lançado o último episódio da terceira temporada do Chapolin. Episódio 23. Borro! Sim, esse foi o último episódio da terceira temporada, lançado em setembro. Está um pouquinho longe de acabar o ano ainda. Daí, no dia 2 de outubro de 2020, fez o vídeo. Aquele fatídico vídeo. O especial de mil inscritos. Onde finalmente eu havia chegado a mil inscritos. E cara, isso já tem dois anos. Como é que isso já tem dois anos, cara? Dois anos e um mês. E 22 dias. No dia 7 de outubro de 2020, foi lançada a primeira parte do filme Os Ladrões. Que eu considero um dos melhores filmes do canal também, né? E foi finalizado no dia 20 de outubro de 2020. Olha o que acontece. Nessa época eu prometi que ia fazer vídeos reagindo aos canais dos inscritos, né? E eu fiz. No dia 25 de outubro, nasceu o vídeo reagindo a El Macacão The Play. Que é o canal do Leonardo, né? Leonardo, se você estiver vendo esse vídeo aqui, esse vídeo é reagindo ao seu canal aqui. Você já sabe. Não sei nem porque eu estou falando, você já sabe. Enfim, esse foi o único que eu fiz. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Mas eu estou esperando o Iceberg do M-M Produções sair. Ô, do Iceberg? Cadê o Iceberg? Cadê o Alcisblerg? No dia 5 de novembro, fiz o vídeo das eleições do canal. Que é um vídeo meio diferente, né? Onde os personagens do canal são candidatos a presidente do canal. E o que ganhou as eleições foi o Woody. O Woody que quase não aparece no canal, né? Mas ele é o presidente do canal. Dia 12 de novembro de 2020, lancei a primeira parte do vídeo Prima AI na vida real. Que acabou agora há pouco tempo, né? E começou nessa época aí, ó. Mais de dois anos, né? Prima AI na vida real. Daí no dia 24 de novembro de 2020. Como vocês já sabem, eu fiz um vídeo especial de quatro anos de canal. Já um vídeo parecido com esse, né? Contando a história do canal. Só que nesse vídeo eu foquei só nos filmes. Nesse aqui eu estou focando no canal como um todo, né? E rapaz, já tem dois anos que o canal completou quatro anos. Olha como é que funciona esse. No dia 3 de dezembro de 2020, a primeira parte de Capitão América foi lançada. O spin-off de Os Vingadores. Teve sua última parte lançada no dia 11 de dezembro. No dia 16 de dezembro, fiz o MM Responde 24, né? O último MM Responde do ano de 2020. Dia 24 de dezembro, lancei o reality do Dom Chavonso III, episódio 14. Episódio 14 da segunda temporada, né? A semifinal do reality. E também o especial de Natal e o último feito em 2020. E no dia 31 de dezembro de 2020, o último filme, o último vídeo da quarta temporada de Chaves. O episódio 115, um ano mais, parte 2. Que também foi o último vídeo do ano. Somos cafonas. É só que eu cantava as músicas em espanhol, mano. Até pouco tempo pra falar a verdade. Enfim, eu não vou nem dizer agora porque você já sabe o que eu vou dizer, né? E o ano que começou agora foi 2021. Que foi o ano que começou meio mais ou menos pro canal, né? Mas no final ficou bem maraco. E o primeiro vídeo desse ano foi reagindo ao meu primeiro vídeo. Dia 6 de janeiro de 2021. Que já tem um ano também, cara. O tempo tá passando muito rápido. Vamos parar o tempo? Vamos parar o tempo pra ver o que acontece? Onde eu reagir ao meu primeiro vídeo no YouTube. Que em janeiro, né? Do ano que vem. Daqui dois meses vai completar 7 anos. Eu vou completar 7 anos de YouTube. Sabe o que são 7 anos? 7 anos são muitos anos. Eu já tenho 7 anos de YouTube, cara. É a música do Tomate. Ó, velho. Eu reagindo ao meu primeiro vídeo. Que tem quase 7 anos já esse vídeo, cara. Ihuuu. Tá bom. No dia 10 de janeiro de 2021. Eu lancei oficialmente o último episódio da segunda temporada do reality do Dodo Chavonso 3. O vencedor dessa edição foi a Pop. Eu falei o vencedor, mas foi... Não, não foi a Pop. Não foi o seu Joaquim da Padaria. E desde então eu tô prometendo fazer a terceira temporada e não fiz até agora. Mas eu vou fazer. Se eu lembrar. No dia 20 de janeiro de 2021. Foi lançada a primeira parte de O Fantástico Mundo de Wallace 2. Que é outro filme que ninguém liga. Fazer o que? E foi finalizado no dia 26 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Eu lancei a retrospectiva de 2020. Um vídeo reunindo os melhores momentos de 2020. Ficou bem interessante. No mesmo dia, lancei o curta Ano 50. Curta inspirada em Pelucalândia 3. Que eu basicamente fiz pra melhorar o final de Pelucalândia 3. Que no final não dá pra entender nada do que eles falam. Que dão problema na câmera. Aqui nesse curta eu mostro exatamente o que eles falaram no final de Pelucalândia 3. No dia 3 de fevereiro, eu lancei o primeiro episódio da quinta temporada de Chaves. Lagartixas. O episódio 116. Olha aí. A quinta temporada que foi a temporada com mais episódios. E no dia 16 de fevereiro, lancei o primeiro MM Responde do ano. A 25ª edição. Apresentado pelo Jaiminho. No dia 26 de fevereiro, foi finalizado o filme Estose... Os Insetos 2. E desde então, esse é o último filme finalizado. Eu prometo que vou finalizar os outros. No dia 22 de março, foi lançado ele. Ele mesmo. Benedito. Primeira parte do filme do Benedito. Olha aí. Caraca, parece que foi ontem que eu fiz o filme do Benedito. Já tem mais de um ano, só pra ter. E a última parte foi lançada no dia 26 de março. E a Benedito era o maior filme do canal até esse momento. Com 1 hora e 45 minutos de duração. Dia 19 de abril de 2021, lancei o curta O Aniversário do Fazendeiro. Inspirado na franquia Na Roça. Que seria o episódio piloto de uma série, né? Mas... Não fiz a série. E no dia 30 de abril de 2021, Foi lançada a primeira parte do filme Os Fantasmas, que eu não terminei até hoje. Quanto que eu vou terminar esse filme dos Fantasmas? No dia 5 de maio, foi lançado o primeiro episódio de Chapolin da 4ª temporada. O episódio 24, A Besta e a Fera. Parte 1 O quarto filme de A Revolta do Pinguim. Finalizado no dia 30 de maio. Olha aí. No dia 10 de julho. Não, pera aí. No dia 28 de junho, eu fiz aqui o documentário sobre um gafanhoto. Que foi quando eu devolvi o Chapolin pra céu. Você lembra do Chapolin, um gafanhoto que eu tinha? Então foi quando eu liberei ele na natureza. Foi bem emocionante. Dia 10 de julho, agora sim, né? De 2021. Gravei a primeira parte do filme... Filme... Que é um ótimo filme, né? E a última parte dele foi lançada no dia 18 de julho de 2021. E um fato interessante é que apesar do filme ter sido lançado em julho, eu gravei ele completamente no mês de junho. Porque eu ia viajar em julho e eu já deixei o filme gravado pra ser postado em julho. E é isso aí mesmo. Dia 18 de julho, no mesmo dia, né? Eu postei o melhor filme do canal. Melhor filme do canal de espada. Com a melhor história. Com a melhor direção de fotografia. Com o melhor roteiro, né? Com as melhores cenas. Óbvio que eu estou falando de... A história de um bezerro. Só quem lembra desse filme vai entender o que eu estou falando. No dia 10 de agosto, eu passei a fazer vídeo semanais. Porque vale lembrar que o ano de 2021 estava meio fraco de vídeo, né? Mas a partir de agosto, eu passei a fazer quatro vídeos por semana e ainda alguns extras. Eram dois episódios de Chaves e dois episódios de Chapolin por semana. E começou com o episódio 120, O Carro Quebrado. Depois foi o episódio 26 de Chapolin e assim substantivamente. No dia 16 de agosto, My Birthday, foi lançada a primeira parte de Os Elementares 2. Que eu ainda não terminei também. No dia 20 de setembro de 2021, foi lançada a primeira parte de Chaves 6. E no dia 29 de setembro, foi lançada a última parte. Dia 4 de outubro, comecei uma série no canal, né? Que é avaliando todos os personagens, todos os episódios de Chaves. Para descobrir qual é o melhor entre eles. Vocês lembram disso, cara? Pô, já tem mais de um ano também, cara. Comecei no dia 4 de outubro, terminei no dia 25 de outubro. Dia 31 de outubro, eu lancei um curta de Halloween, especial de Halloween, né? De Pelucelândia, Lendas do Brejo. Que eu achei que tinha sido um solto psicológico, mas... Esse curta realmente existe. No dia 5 de novembro, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito com Chaves, só que de Chapolin agora. Avaliando os melhores episódios de Chapolin. Comecei no dia 5 de novembro, terminei no dia 26 de novembro. No dia 22 de novembro de 2021, lancei a primeira parte de O Peixe de Ouro, O Peixe de Ouro, O Peixe de Ouro. Que foi finalizado no dia 26 de novembro. Dia 24 de novembro de 2021, fiz o especial de 5 anos de canal. Eita, é um vídeo de 6 minutos, né? Por quê? Que nessa época eu pretendia fazer igual eu fiz a retrospectiva de 2020, lá no começo do ano, né? Fazer a retrospectiva do canal como um todo. Só que, né? Não deu. Aí ficou só esse vídeo mesmo como especial de 5 anos. Fazer o quê? No dia 10 de dezembro, eu comecei uma série igual as anteriores, né? Qual o melhor esquete do X-Spirito? Começou no dia 10 de dezembro, terminou no dia 17. No dia 20 de dezembro, eu fiz o vídeo reagindo ao filme perdido do canal, né? De Natal, né? Aquele que tem os vídeos privados lá em 2019, né? No final de 2019, né? Dia 24 de dezembro, lancei o MM Responde número 35, a última MM Responde do ano. Dia 28 de dezembro da MM21, nasceu o último episódio de Chapolin, o episódio 65, Conferência sobre o Chapolin. E no dia 31 de dezembro, o último episódio de Chaves da quinta temporada, o episódio 159, O Ano Novo. Que também foi o último vídeo do ano, de 2021. E finalmente vem a televisão. e enfim chegamos ao ano em que estamos 2022 e o vídeo que abriu esse ano de 2022 no canal foi os piores e melhores filmes da pixar do dia 8 de janeiro de 2022 primeiro vídeo do ano é o marquinhos a lâmpada marquinhos eu não estava ando contigo peraí agora sim no dia 14 de janeiro lancei minhas duas animações que eu fiz né a ressurreição do frango e perdendo a cabeça que eu também fiz com o trabalho da escócia né pessoa pediu pra fazer eu fiz também com o tempo limitado né por isso que não ficaram tão bons quanto podia mas olha aí a ressurreição do frango perdendo a cabeça inspirado nos elementares e casuar interessante dia 28 de janeiro de 2022 foi lançada a primeira parte de chavoncio sabe o que é interessante no filme do chavoncio que ao invés de colocar números reais né números naturais como números eu coloquei os números romanos aqui ó para representar as partes porque porque é do chavoncio terceiro o terceiro em números romanos e a última parte foi lançada no dia 31 de janeiro e bem daí no mês de fevereiro eu não postei nenhum vídeo né a primeira vez que isso acontece desde fevereiro de 2018 e eu voltei no dia 6 de março com o vídeo notícias importantes mmnews onde eu dou algumas novidades e falo porque que não fiz vídeo em fevereiro bem basicamente no dia 6 de março foi lançado o primeiro episódio da quinta temporada de chapolin bebê ao molho barbecue e no dia 9 o primeiro episódio da sexta temporada de chaves operação lava jato um fato aleatório dia 17 de março fiz um vídeo fazendo miojo dia 25 de março de 2022 eu lancei benedicto 2 a primeira parte mas antes de lançar o filme eu fiz uma prévia né como se fosse um trailer também né no dia 24 de março e no nacional brasileiro com benedicto costa confira uma prévia do filme benedicto 2 é o clássico vídeo do benedicto cantando o brilho nacional vocês adoram zoar aqui no canal dia 27 de março eu fiz o primeiro mm responde do ano né 36ª edição do dia 13 de maio novamente eu fiz né a 37ª edição da mm responde especial de três anos três anos que passaram bem rápidos inclusive por fato aleatório no dia 16 de maio eu fiz um vídeo de dois miojos conversando é que dessa época eu tava consumindo miojo demais né por isso que eu tô com uma pancinha elegante dia 22 de maio de 2022 foi lançada a primeira parte de pelúcia lândia 4 e no dia 2 de junho a última parte do dia 25 de maio de 2022 mais ou menos quatro anos depois do primeiro filme mais ou menos que não foi exatamente quatro anos né um pouquinho depois nascer a primeira parte de volta no tempo com primaria e que também não terminou ainda mas eu estou produzindo dia 17 de junho postei o trio cara de lua não vejo que eu gravei com meus primos aí só de zoos no dia 3 de agosto em comemoração aos 5 anos de primaria eu lancei a última parte de primaria na vida real que eu tinha começado lá em novembro de 2020 e no dia 5 de agosto nasceu a primeira parte do vídeo reagindo a primaria que ainda tá em andamento essa série aí né dia 28 de agosto agosto de 2022 passada a primeira parte de chaves 7 o filme mais longo do canal com mais de duas horas e 40 minutos de duração e no dia 29 de agosto a última parte do dia 7 de setembro de 2022 em comemoração aos 200 anos do brasil fiz um vídeo como seria o chaves nos estados do brasil olha aí dia 2 de outubro de 2022 nasceu um vídeo né que eu já queria fazer tem bastante tempo né que é todas as referências em volta ao mundo com primaria não especificamente de volta ao mundo com primaria mas de filmes do canal e que vai ter mais ainda né pra mim já tem um vídeo legal né para a próxima a primeira parte de batman 2 o novo vingador quis já tem quase um mês que eu fiz isso cara já tem quase um mês depois de amanhã faz um mês mas pode isso e a última parte foi lançado no dia 2 de novembro de 31 de outubro comemoração halloween foi lançado né eu lancei o curto animado ou palhaço um curto animado aí que eu fiz só de zoos, acho que pô, que evoluiu bem né, dá pra ver que eu evolui bem desde os dois primeiros que eu fiz lá até esse apesar de ser um curta mudo né e no dia 22 de novembro de 2022 eu fiz chaves nos países da copa, nos mesmos moldes daqueles chaves nos estados do brasil, e aí tá vendo esses dois vídeos aqui ó, esses vídeos aqui eu acabei de postar no youtube ó, são completos desse vídeo que vocês estão vendo agora vocês já viram, com certeza mas eu posso ir com vídeos extras no canal, enfim esse vídeo ficou bem longo, eu tô cansado, tô morrendo de sono então se você curta, comenta e compartilha, e se inscreve nessa porcaria desse canal me desejem uns parabéns pelos seis anos de canal, e tchau, vai dormir vai dormir o menino pra frente